Bom dia, senhores comedores de queijo, hoje é sábado, dia 12 de outubro. Pra quem tá acostumado a ver no canal do Mineirinho, só caminhões, hoje vocês vão ver bênçãos que vocês estão proporcionando na vida minha e da minha família. Beleza? Um grande abraço a todos, que Deus possa ir no coração de cada um e confortá-los na necessidade que real esteja precisando. Galera, vou contar pra vocês, domingo passado foi, foi domingo passado nós fizemos, eu fiz um vídeo sobre aditivo com radiadores, depois eu vou fazer um vídeo sobre a parte 2, que ficou muitas dúvidas, eu vou ver qual que é as maiores dúvidas e vou tirar de todo mundo. Aí apareceu a Laurinha e o Dalesinho no meu vídeo. Aí um rapaz lá do Rio de Janeiro, o senhor Sérgio, entrou em contato comigo, perguntando se eu e a minha esposa ia se importar se ele presenteasse os meus filhos com uma bicicleta. Eu tenho 3 filhos, eu tenho 5 crianças, mas eu tenho 3 filhos pequenos. O Rianco tem 15, o Gustavo 14, a Lívia 9, a Laura 5 e o Dalesinho 2. Então, o que que acontece? Aí, eu não me importei, porque eu não vou mentir pra vocês, infelizmente eu não tô com condições de poder ter proporcionado isso pra eles, esse momento de alegria pra eles. Aí, eles me pediram pra agradecer ao Sérgio no YouTube, e eu vou proporcionar isso pra eles, agora eu vou passar a palavra pra eles. Vou começar da maior pra menor, olha aí, pra você ver, toda faceira andando de bicicleta. Fala, Livinha! Fala aí, comandante de queijo, tudo bem com vocês? Eu queria agradecer ao Sérgio por ter me dado essa bicicleta, que eu queria muito uma. E feliz dia das crianças pra vocês, pros seus filhos. É isso aí, Livinha? Sim. Agora, vamos pegar a Laurinha. A Laurinha é a que mais gosta de aparecer no YouTube. Olha pra você ver como é que ela já tá andando de bicicleta. Olha o sorrisão dela. Laurinha, para um pouquinho, manda um alô pro Sérgio, agradece a ele, cumprimenta os comedores de queijo. Obrigado, família Vigeta, meu coração, todo comedor de queijo. Aqui na oficina, que meu pai tá bailando, e também, todo meu pai, todo nosso tá feliz. Até eu. Até eu sei, Princesa. Obrigado pra ganhar no dia de crédito, então, feliz dia das crianças. Feliz dia das crianças. E como é que você fala pro pessoal dar o like? Dá o like, quebra o sininho, você não pode fazer assim. Ah, muito bem. Essa menina aí, ó, é a próxima youtuber comedora de queijo, né, Laurinha? Aí, ó. Vindo coiada com o Dalecinho. Manda um abraço pro Sérgio, Dalecinho. Mostra os comedores de queijo que você ganhou, Dalecinho. Mostra. O que que é isso aí, Dalecinho? É. Quem te deu? Canal. Foi o canal, o inscrito do canal? Fala assim, Sérgio, que Deus te abençoe. Fala assim, mostra a garrafinha que veio na bicicleta. O que que veio na sua bicicleta, Dalecinho? Ferramenta. Ferramenta. Ó, veio uma ferramenta pro Dalecinho trabalhar, arrumar a bicicleta. Fala com o Sérgio que tá andando de bicicleta. Manda um abraço pra eles. Fala assim, um abraço do tamanho dos meus braços. Eu tava aí embaixo. E o que que você vai ser quando você crescer, Dalecinho? Arrumar caminhão. Vai arrumar caminhão? Não, não. É isso aí, galera. Acompanha os vídeos do canal e vamos fazer com que cresça. Quando eu digo, pessoal, que tem que fazer a corrente do bem, é isso aí que acontece. A corrente do bem vai se expandindo. E automaticamente, eu tenho certeza que se eu não puder retribuir, Mas Deus vai colocar uma pessoa que possa retribuir o Sérgio, a cada um de vocês que estão se inscrevendo, dando like, comentando. Hoje eu tô aqui não como profissional, eu tô como pai, agradecendo de coração. Então, galera, eu venho agradecê-lo grandiosamente, primeiramente a Deus por ter posto ele na minha vida, Porque, rapaz, só Deus pra agradecer mesmo. Porque eu não vou mentir, eu sou transparente, eu não vou mentir. Eu não tava com condições de presenteá-los nesse dia hoje. Mas, infelizmente, o mercado brasileiro não tá nos permitindo. E Deus pôs essa pessoa maravilhosa na minha vida. Eu tenho só agradecer, proporcionou a alegria das minhas crianças. Fez pra minhas crianças, fez pra mim, cara. Eu não sei, eu não tenho nem palavras. Nesse ponto eu não tenho nem palavras. Então eu vim aqui, através desse vídeo, agradecer. E eu vou apresentar o resto dos comedores de queijo. Esse aqui é o mais velho, vou começar do mais velho pro menor. Esse aqui é o fantasma do Quaiada. Esse já me conhece. Então fala pro Sérgio aí o que você tem que falar pra ele. Agradecer ele, uai. As meninas ficam felizes, eu também fiquei, pô. Tá certo, tá bom. Deus abençoe a sua vida aí. Agora apresenta os outros que eu não quero falar mais não. Você não quer falar mais nada, não? Eu quero não, tô time. Esse Quaiada é time. Eu tô igual o... Aqui, cara, o perobão. Tímido. Tímido. Ô, papai, não deixa eu ir a falar muito não, senão eu fico aberto a mim. Esse aqui, ó, é o senhor Gustavo. Pra quem não conhece, é o senhor Gustavo Henrique. É um rapazinho bom de bola. Fala aí, Gustavo. Fala, comandante de queijo. Queria agradecer o Sérgio por ter presenteado minhas irmãs. Muito obrigado, que Deus te abençoe. E... Tamo aí. Junto e misturado? Junto e misturado. Você come queijo? Eu como. Ah. Queijo com goiabada? Queijo com café. Tudo que tiver queijo é bom. Ah, muito bem. Agora, ela já falou, mas eu vou apresentar ela. Essa aqui é a princesa Lívia. Oi, comandante de queijo, tudo bem? Ela é a... Da minhas meninas, eu tenho duas meninas. Das meninas, ela é a mais velha. Aquela outra ali, ó. Vamos lá ver aquela outra ali. Ela é a mais arteira, essa aqui. É a mais arteira. Como é que você chama, moça? Laura. Essa aí é a Laurinha. A princesa Laura. É a que toda vez que eu tô fazendo um vídeo, quer participar. Não é, Laurinha? Como é que você fala pros comedores de queijo fazerem? Olha pra cá. Olá, comedores de queijo. É isso aí. Agora, esse rapazinho aqui, eu vou falar pra você. Esse aqui é o arteiro. Que gosta de arrumar caminhão. Fala pros comedores de queijo. Olá, bebê. Olá, bebê. Olá, bebê. Tudo bem? Opa! Levanta, homem. Você tá comendo um pão? Você tá comendo um pão? Caiu. Caiu? Levanta. Pai ajudar você. Fala com o papai. Fala assim. E aí, galera? Comedores de queijo. Olha o que você vai ser quando você crescer. Arrumar caminhão. Vai arrumar caminhão. Muito bem. Agora, essa aqui, eu vou apresentar pra vocês. Essa aqui é a senhora Priscila. É ela que, de vez em quando, pega o mineirinho de cacete. Né? Não é verdade, Priscila? Tá aqui a prova. Ela pega o mineirinho de cacete. Fazer o quê, né? Quem manda é a patroa. O que você tem a dizer pro pessoal lá, pro Sérgio? Olá, comedores de queijo. Eu fico muito feliz que esse canal tem feito bem a tantas vidas. Como tem sido bem também pro meu esposo. Tem sido um entretenimento pra ele. Porque a nossa vinda pra cá não foi fácil. E hoje eu tô um pouco emocionada. Mas eu quero agradecer, né? Ao Sérgio. Mas não só ao Sérgio. A todos os seguidores, os escritos. Que tem proporcionado também essa alegria pros meus filhos. Que através de vocês, meus filhos conheceram o Sérgio. Então, que na sua casa, Sérgio, não venha faltar. Não vai passar e vai sobrar. Em nome de Jesus, eu declaro bênção. Eu, como uma mulher de Deus, eu declaro bênção na vida de vocês. Amém? Fica com Deus. Feliz dia das crianças para os seus filhos, seguidores. E que Deus venha abençoar. Não deixe de seguir. Vai dando o seu like. Tá sendo muito importante. Nós não sabíamos como era bom fazer parte de ter outras famílias em outros lugares. E na Bíblia fala que nós temos que amar ao próximo como nós mesmos. E eu já amo todos vocês. Fique em paz. Fique com Deus. Obrigado por proporcionar esse dia das crianças para os meus filhos. Muito obrigada. É isso aí, galera. Eu vou me despedindo por aqui. Rapaz, eu não aguento nem falar que eu já estou me emocionando de ver o depoimento da Priscila. Porque eu sou a manteiga derretida. Mas que Deus abençoa. A minha família está com o coração cheio de alegria. E muito obrigado por proporcionar esse momento para os meus filhos. Entende, comedores? Tudo posto naquilo que me fortalece. Tchau. Tchau. Tchau.